Estava fazendo uma reflexão sobre o programa de hoje aqui e sobre esse papo sobre o anticristo, né? E a gente sempre ouve falar do anticristo como uma pessoa, como uma pessoa, como uma pessoa. E numa reflexão e claramente numa teoria também, lógico, tá? Eu andei pensando, o anticristo, ele será de fato aí uma única figura que vai fazer todo esse trabalho sujo ou ele pode ser várias pessoas, tipo, talvez beirando centenas, milhares ou milhões de pessoas que ajudarão aí essa figura principal a tomar um protagonismo extremo? Então, Felipe... Teremos vários anticristos seguindo o anticristo principal? Então, o anticristo, esse que a gente tá falando a respeito desse período tribulacional, é um homem, é um ser humano. É claro que ele não vai reinar sozinho. A gente acredita que ele vai ter o apoio aí de dez nações, né? E, tipo assim, de potências mundiais para que ele possa ter um governo bem sucedido, para que ele possa convencer até Israel que ele é o Messias. Isso é muito claro, é um ser humano. Agora, é uma teoria. A gente crê dessa forma, que durante esses três anos e meio, que é chamado de tribulação, ele vai reinar como qualquer presidente. A gente acredita que é um homem que é muito sábio, um homem muito inteligente, né? E eu não acredito que seja qualquer pessoa. Uma questão que é muito importante também é o quê? Que Israel não vai aceitar qualquer um. Eu acredito que o anticristo, esse ser humano que vai ser o anticristo nesse período tribulacional, ele tem que ter alguma linhagem com Israel, principalmente vindo a tribo de Judá. Porque Israel não vai colocar qualquer um para se assentar no trono, porque disse, eu sou o Messias, eu cheguei. Por mais que ele vai convencer Israel por muitas coisas que ele vai fazer, aquilo que Israel sempre esperou em relação ao templo, entre outras coisas que Israel sempre esperou. Porque o Messias, o Messias verdadeiro, que veio, o próprio Cristo, que veio há mais de dois mil anos atrás, que veio, morreu, ressuscitou, esse Messias os judeus não reconhecem. O máximo que eles reconhecem, ele como um profeta, como uma pessoa que foi usada por Deus, mas eles não consideram ele como o Messias. Então o anticristo, Israel vai ver no anticristo coisas que eles nunca viram e aquilo que eles esperavam. Por isso que eles vão ser convencidos que aquele que está sentado no trono é o Messias. Então é um ser humano, claro, nos três anos e meio, ele dotado de muita sabedoria, muito conhecimento, porque não vai ser qualquer um. Sim, não vai ser um zero. Não vai ser qualquer um. Porém, nós acreditamos numa questão de uma... Eu já tenho certeza que o José não é um anticristo. Ó, eu acredito... É lógico, você precisa... Eu acredito que os três anos e meio, quando ele se manifestar, que Israel vai acordar, ver que ele não é o Messias, vai ser a hora que o próprio diabo, eu acredito que ele vai manipular a ele para que as profecias venham se cumprir. Então acho que aí não vai ser só uma questão dele ter apoio de outros governos, mas vai ser uma questão mais espiritual. O próprio diabo, eu creio assim, que ele vai governar junto com ele para punir, para perseguir, você entendeu? Acho que o período da grande tribulação, que é a segunda fase, é muito terrível, porque vai ter essa atuação maligna, não é verdade? Essa atuação diabólica. Então eu acredito dessa forma, que na segunda fase ele não vai estar reinando como ele reinou na primeira. Na segunda haverá, sim, algum domínio, alguma manipulação maligna para que tantas profecias, né? E aconteça as perseguições, tudo que a palavra de Deus nos ensina. Não, 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 não.